É rapaziada, tô na capital Maceió, tô passando aqui no viaduto aqui na Federal, tô indo encontrar com o Ranulfo, ele já mandou localização pra mim, ele vinha pra cá encontrar comigo, mas, vem ninguém não, vem não, mas ele tá trabalhando, né, apareceu uma entrega pra ele, desceu pra entregar. E aí eu vou descendo até onde ele tá, né, descendo aqui até onde ele tá, daqui a pouco eu volto com vocês, viu, chegando aqui na Fernandes de Lima. Fernandes de Lima, duas da tarde, duas e vinte, duas e meia da tarde, né, esse horário aqui é bem mais tranquilo. Pra você manobrar aqui no trânsito, né, se você vinha perto de meio-dia é bem mais complicado, ter vindo mais cedo, nunca mais eu deixo pra resolver minhas coisas à tarde aqui em Maceió. O problema não é vir pra aqui essa hora, não, voltar, né, ah, mas o motor que tá com medo de andar à noite, não, cara, é responsabilidade, eu tô com a minha filha aqui na garupa da moto, viu, eu sozinho não me viro. O problema é ela, né, aqui, né, a responsabilidade dobra, meu filho, triplica. E aí, tô indo aqui, né, sinal fechando e os carros tudo querendo uns passar pelos outros, todo mundo apressado, sabe? E aí, eu vou parar um pouquinho aqui na frente. Ó um dude aí, vai passar, ó, 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 tá vendo? Aí vai, meu filho, aí eu, aí vai com Deus. Vou parar um pouquinho aí na frente, rapaziada. Encontrei um homem, olha, quem quer uma pizza, vira aí a fazer a propaganda, olha. E aí? É, e tô fazendo o desafio pra ele aqui, ó, uma pizza pra ele levar em Viçosa, viu? É, será que ele entrega? Deixa eu botar, deixa eu botar lá na foto no YouTube. Valeu, daqui a pouco eu volto. Peraí, vai tirar a foto, né? Deixa eu fazer o pose. Assim, assim. Assim, ó. Gasolina cara, hein? Peraí. Ó. É alto. Tá vendo aquele cara ali na minha frente com aquela bag do iFood? Meu irmão Ranufo, rapaz. Como sempre, viu? Potência. Quem vem pra Maceió, o homem tá sempre aí, dando aquele apoio pra gente. Péssimo, péssimo. Olha. Ele queria, até o carro queria passar no corredor. Complicado, viu? E eu tô pegando aqui a Fernandes Lima. Tô indo lá na ótica, né? Eu vou levar minha menina lá. Pra gente... Ela fazer os óculos dela lá. Depois eu vou tomar um suco, um café. Vamos ver se dá tempo, né? E... 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 Vou entrar aqui no estacionamento que era antes Deixa eu te falar um pouco porque eu perdi um pouco da concentração Olhando para o trânsito Vou entrar aqui no estacionamento de onde era o antigo Hiper Bom Preço Quem andou muito aqui em Maceió conhece É aqui Olha o circo aí rapaziada Eu sou um palhaço Eu não preciso de circo não porque eu sou um palhaço Olha na onda Eu gosto tanto de resenha aí Olha ele aí Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando é? Você acredita que a minha menina tá me chamando de palhaço Que tem um circo aqui, você nem precisa de circo Que meu pai é um palhaço Você já viu um negócio desse? Olha o circo ali É, não é isso? É o parque de oito aí É o que? O parque de que? O parque do oito E é? Tem filha aí de Vissau Sim Rapaz foi chuva viu Ia saindo de Viçosa Meu irmão, tu é doido Tava com a tapa? Tava, eu parei A bota tá cheia d'água Eu tava, eu não Eu dei o meu casaco que eu tava pra ela Peraí, peraí Deixa eu parar de gravar aqui Rapaz, peste Chuva Não foi brincadeira não Ximara aí Tiago Rocha Conhece pelo baú Olha É o Big É o Big Oi Eu trago Olha Randulfo Meu ex-patrão tem um escritório aqui Tem o ponto, né? Seio Tô ligado ali Olha A esquerda, né? É, rapaziada Já fiz o óculos, né? Da minha menina já Escolheu a armação Rapaz, tem armação de mil conto, velho Marinha E aí Óculos feito Vou ali com o Ranulfo No mirante Como é o nome do mirante que ele falou? Novo Tem aqui em Maceió Não lembro o nome Não lembro o nome Mas eu vou colocar aqui na descrição Aqui pra vocês E vou Meter marcha, né? Pra viçosa É, rapaziada É, rapaziada Olha só Olha só Olha só Eu já subi essa ladeira aqui Mas eu nunca tinha descido essa ladeira, velho Que vista, hein? Lagoa Mundau ao fundo aí, rapaziada É pra isso Olha Tudo quebrado as casas As pias mesmo Tudo abandonado aí, ó E agora tá o movimento da pega por aqui O povo tudo com medo Vai afundar o chão Vai morrer todo mundo E aí E aí Muita gente perdeu É Olha pra isso, ó E aí E aí Como a Brasquinha indenizou, né? O povo Então as casas é dela, né? Praticamente ela comprou Olha aí É tudo cheio de tapumes É, meus amigos Não brincar, não Isso aqui era um movimento Aqui tem a linha do trem Aqui, ó Isso aqui era um movimento, meu amigo De gente De tudo aqui, velho Olha pra isso Que igrejinha antiga, hein? Olha pra isso Olha pra isso Olha que vista Cê é doido Não é isso? Deixa eu Virar primeiro essa câmera aqui Rapaz Rapaz Tá Cê é doido Menino Até o sol tá encaminhando o reflexo, né? De gente Rapaz, peraí Que agora eu vou O sol se põe ali Não O sol se põe aqui Rapaz Cê tá doido Agora eu fiquei sem saber nem o que dizer Tô zentou Quando eu digo que eu moro onde todo mundo quer passar a sério O sol se põe aqui 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 Rapaz Não tem nem pra eu trazer o ramo aqui Outro que o ramo também é apressado Olha pra isso Quando eu vejo A região de Viçosa A região aqui, ó Ranufo Cê vê que tá meio azulado de chuva Rapaz Deixa eu tirar aqui o O borro Ali, ó Naquela árvore ali Na escadinha Deve ter aquela árvore ali E pra isso Ei Ei Deixa eu puxar o microfone pro lado de fora Só vê isso quem sai de sofá mesmo Olha O homem Prefeito De Maceió Pia Tá O queiro seco De maria do céu O queiro seco Santa Luzia bem ali pertinho Acaba morar aqui embaixo Deve ser riqueza da porra, viu Pia Cê tá doido, rapaziada Depois eu volto Vou gravar, mas não Vou apreciar um pouquinho Cê já viram demais E sai do sofá não